Vamos lá então, estamos aqui mais uma vez com o nosso aplicativo Booyah É um aplicativo de muitos sucessos É tipo cinzentos, é os meus bugados sondrados É isso Eu queria ver porque tem esse barulho aí no vídeo Por que? Por que? Ela dizia assim É minha amiga, é desse jeito Aí você vai fazer o que? Fazer nada né Aí rega, rega na caixa de luxo, tu tem dinheiro, tu pobre, tu pobre Aí aqui coleta um soquinho, socozinho Aí vamos dar um girozinho aqui, um girozinho Já peguei, já peguei Já peguei Já peguei Mais um girozinho, mais um girozinho, mais um girozinho Aí tá, isso é o seguinte, agora a gente vai dar aqui Vamos dar uma olhada aqui na conferida né No... No que temos para usar Aqui tem um negocinho assim, mas acho que essa coisa eu vou deixar essa aqui mesmo né Que vocês me dizem Essa mesmo procede né Ah, tá Vamos sair então Vai dar tanque Meu Deus, não é clássico, fera Ah Ah, sumiu Não era clássico gente, eu vou sair Que eu quero dar ranqueada Vou ter ranqueada Ó, desculpa, desculpa Não, desculpa Isso aqui é clássico, acho que não tem problema em fazer isso né Não vou dar de um ranqueado Aqui é ranqueado Não é SS não, ranqueado Não é mesmo Galera quer ver a gente morrendo Galera quer ver a gente morrendo Os caras no ranqueado Perder 45 pontos Quando você tá quase pegando mestre Coisas boas que acontecem na vida do caboclo Quando tu joga de madrugada todinha assim Vamos por 2, 3 horas da madrugada Aí tu tá com sono, mas tu quer ganhar mais uma Porque tu sabe que aquilo vai Fazer... Tu ganhar na próxima e na próxima né Aí tu vai, tu joga, tu sabe o que tu faz Tu perde Aí Por a gente tá perdendo A gente começa a jogar mais e mais Se é que aí que... Se é que aí que... Que tá né A gente joga e perde E a pessoa não para E continua jogando até morrer E aí É que quando a parcela demorada meu mano Isso aí de novo que cancela Vamos lá Vamos lá pinguim Faz gelo para nós na partida Vamos lá gente Caraca tá frio hoje aqui Tá friozinho Agora que a gente vai jogar uma parcela de buiá Que agora tá demorando que só o caramba Quase que não acha Tchau 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 Ah, não me engana não, não me engana não, Sustela Olha lá, veio o brilho, logo logo esse mapa aqui O mapinha meio destruidor O mapa das antiga, já tá vindo agora no ranqueado A nossa, aqui quando eu costumava jogar aqui no... No filatório Gostava de cair aqui em Brasília, cara Bora ver qual vai ser lá no Brasília Quedão? Quedão do ruchadão? Morreu, morreu, né? Morreu, 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 sei que Deus quiser na cena Vamos lá, vamos ver o que vai ser Tem uma vulta, uma rapa Tem uma rapa de vento, minha gente Oxe, oxe Ai, caramba, você fica atrás de mim Você precisa... Seus carrinhos, você fica atrás de mim, cara Tem um que tá vindo pra cá, na minha direção, né? Ele vai vir morrer se a gente chegar agora Pode vim, pode vim, parceiro Pode vim, Zedinho no buraco Fôlego Fôlego! Como é que pode isso, meu Deus do céu? Caraca, velho Tristeza, doido Batei a tristeza, gente O caboclo vai animado pra jogar, né, cara? Vou tentar aqui, peraí Tem dois camaradinhos assistindo, né? Bota fé É... É... Então, é... O Dálion Du, será? O Dálion Du, então, é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, tão linda Você só chega de boa na lagoa Vamos perder Vamos perder mais uma Minha brava você tem Não é nada que fora tá pra ter Você tá mudando Não é nada que eu te agradeço Olha aí, cê dois Fica ali na frente Não dá pra fazer isso não Só com a velocidade do Do Cristiano mesmo Quando ele recebe aquele impulso Fica aí pai Fica ali na frente 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 Tchau. 3 4 5 6 6 1 Está aqui mais Phil, ex... Do meu lado um aqui, veja... 1 1 Fala... 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 Chama lá para não jogar a outra... Fala... 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 Essa é a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Só que ele vinha atrás, né? Tchau. 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 Tchau.